Oi, eu sou o Gabriel Jordan No vídeo de hoje, depois de muitos meses de reforma, quebradeira, pintura, renovação Finalmente eu vou receber vocês no meu quarto já reformado e redecorado Que vocês tanto queriam ver Eu e o Yoshi estamos aqui hoje pra mostrar pra vocês tintim por tintim de como é que tudo ficou Então se você já quiser conferir como é que essa reforma ficou e conferir o tour oficial desse quarto Já vai deixando seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Quer falar alguma coisa? Não E claro, continue assistindo Então gente, vamos começar esse tour Primeira coisa que você vai fazer é ir pro chão Porque você não é mais filhote, já é pesado Pra começar, essa aqui é a entrada do meu quarto Essa parte na verdade vocês já viram lá no documentário da reforma, né? Uma das coisas que eu adicionei na verdade foi esse spot de iluminação aqui É isso que tem de diferente do quarto anteriormente, que antigamente essa parte aqui do quarto era bem escura Mas no geral não mudou muita coisa A primeira novidade que nós temos do tour pelo quarto na verdade é esse espelho maravilhoso aqui Gente, antigamente no meu quarto eu não tinha espelho Uma blogueira sem espelho é complicado, né gente? Mas gente, era um pouco chato às vezes eu ter que montar um look e não poder me ver E agora eu tenho um espelho bem na frente das minhas roupas, né? Que já a gente vai falar do meu guarda-roupa E algo bem legal pra falar desse espelho aqui, na verdade É que ele é num modelo diferente dos anteriores aqui do meu quarto Vocês lembram que tinha uns espelhos decorativos aqui? Que eu já mostrei pra vocês como é que essa parte ficou Mas se vocês observarem bem aqui no cantinho Ele tem um acabamento bisotado, gente Que eu achei que deu toda uma graça Mas é um detalhe bem pequeno, né? Na verdade, mas que eu acho que deu toda a diferença E ele já fica aqui saindo do meu banheiro, né? Que é nessa porta aqui Assim como vocês podem ver, né gente? Aquela ali dá acesso à minha casa, essa aqui dá acesso ao banheiro E na hora que eu saio aqui, já venho, faço uns bafos, hidratação do meu cabelo Penteio o cabelo, bato o cabelo, arrumo as minhas perucas aqui também Já tem uma tomadinha aqui, inclusive Que eu ligo chapinha Babyliss pra arrumar as minhas perucas Aqui na frente, na verdade, não fica muita coisa Fica só o meu ventilador e essa balança Que se eu estiver falando bem verdade pra vocês, gente Ela tá aqui só por enquanto Porque quem me acompanha nos stories Lembra que tinha uma outra balança preta aqui nesse mesmo lugar E ela se quebrou em mil pedaços Gente, sério, eu tô muito p***a Eu sempre achei que eu ia quebrar uma balança algum dia De tão pesada, né? Mas não de tão burra Olha o que que eu fiz Eu quebrei a minha balança Tipo, tá em um milhão de pedacinhos Sempre que eu me pesava Eu colocava ela alinhada aqui na parede, né? Só que eu acho que encostou em alguma quina E aí ela explodiu, gente Em um milhão de pedaços Mas como eu ainda não decidi um lugar novo pra essa balança Essa aqui tá provisoriamente aqui Só enquanto eu tô gravando esse vídeo mesmo, gente Porque eu não quero Que ela tenha o triste fim que a outra teve Só quem viveu o surto que foi varrer esse quarto aqui sabe Então pra falar a verdade Eu tô colocando ela debaixo da cama Porque lá não tem risco de quebrar, né, gente? Mas enquanto a gente grava o tour A gente sabe que não vai quebrar por enquanto Passando aqui pra o lado Nós já temos basicamente o que eu mais vejo o dia inteiro, né? Quando eu tô deitada na minha cama Essa parede aqui fica bem de frente Pra aquela parede da cama, né? Essa aqui é a da TV, que vocês sabem E esse aqui é o resultado final, gente De como tudo ficou Vocês viram a saga das minhas prateleirinhas, né? Que eu tanto queria E também dos quadrinhos com os álbuns, né? Aqueles quadrinhos que eu mesmo fiz o design e mandei fazer Selecionei quatro álbuns aqui Temos Miley Cyrus com Plastic Hearts Temos Avic com Stories Temos Dua Lipa com Future Nostadia E Jão com Anti-Herói Aqui embaixo eu deixei de decoração, gente Algo muito legal Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade Os meus pais começaram a me dar uma coleção de carrinhos E essa coleção funcionava o seguinte, gente Vinha um carrinho e uma revistinha Todos os meses E aí eles compravam e me davam de presente Aqui não estão todos os carrinhos Porque aqui eu deixei os mais coloridinhos, né? Eu ainda tenho todos Mas eu deixei de decoração aqui Porque se vocês observarem, olha Todos eles são carros clássicos do Brasil E eu coleciono eles, gente Dos meus 12 até os 14 anos Que eu acho que foi quando encerraram, né? A coleção Mas todos são carros clássicos Então eu deixo aqui pra lembrar Eu acho legal, eu acho bonitinho Eu já tenho 19 anos, mas até hoje eu tenho Então eu deixo aqui tudo bonitinho, organizadinho Gente, falando sobre a minha TV Eu acho que sinceramente Essa aqui foi uma das melhores mudanças Que eu fiz nesse quarto Se bem que eu amo cada mudança que eu fiz aqui, né? Mas a TV é uma forma de entretenimento Muito boa pra mim Eu adoro assistir YouTube, Netflix Eu adoro ficar vendo besteira BBB, né? Que não pode faltar Então eu troquei, né? Se vocês lembrarem bem Eu tinha uma TV LCD de 42 polegadas Bem velhinha aqui do quarto E agora tem essa aqui de 65 Que é enorme Novíssima Smart TV Que eu uso com muito mais frequência agora A outra basicamente ficava pegando poeira E essa aqui eu tô usando sempre, né? Inclusive eu adoro assistir os meus próprios vídeos Pra ver como é que eles ficam numa tela grande Controle de qualidade, né meninas? Que é uma coisa que eu sempre sirvo aqui no canal Aqui embaixo, na verdade Eu não tenho nada demais, né? Esse aqui é o rack da minha TV Desde o projeto que a minha mãe me deu de presente Do projeto do quarto, né? Eu não mudei nada nele Ainda tô super satisfeito Assim como vocês podem ver Ele tem esse detalhe aqui de espelho Que eu acho lindo, gente Tem muito espelho na decoração do meu quarto Eu acho que amplia o ambiente Combina comigo Não sei, gente Eu gosto muito dessa vibe Aqui temos alguns jogos de videogame Que meu videogame nem montado tá Tá na caixa dele Que eu não tenho nem tempo Aqui temos uma coisa bem legal Eu tenho uma caixinha cheia de sachezinhos de álcool em gel Então às vezes quando eu chego da rua Eu só venho, abro um E aí já tô com as mãos higienizadas, né meninas? Sem corona aqui Um fun fact, gente Na verdade É que desde muito tempo antes da pandemia Eu sempre tive várias garrafinhas de álcool no meu quarto Porque eu sempre gostei muito de limpar as coisas, né? E também porque eu tenho muita alergia a produto de limpeza, sabe? Então desde sempre eu limpei tudo com álcool E aí com a pandemia isso só aumentou Ali embaixo a gente tem algumas caixinhas organizadoras Que eu guardo coisa aleatória, sabe, gente? Cabo de computador, câmera, fone de ouvido Um monte de bagaceira, gente Que eu deixo tudo escondido aqui dentro Coisinhas aleatórias que eu uso E a gente chega pra uma outra parte bem legal aqui do quarto também Se vocês observaram, eu falei isso bem rapidinho Lá no documentário da reforma Mas aqui é a minha mesa de computador Pra quem foi esperta e viu que aconteceram algumas mudancinhas aqui Já lá no documentário da reforma A principal dela sendo a minha cadeira, gente Vocês viram lá no documentário da reforma Que a cadeira que eu tinha era super basiquinha E ela também era bem desconfortável, gente E como eu fico aqui estudando as coisas da minha faculdade Que inclusive eu vou já já depois que eu terminar de gravar esse vídeo E também editando vídeo, reunião e tal Essas coisas Eu precisava trocar a cadeira do meu quarto, né, gente? Eu troquei por uma cadeira gamer, na verdade Que essa aqui é bem mais confortável Comprei branca e preta porque combina com o meu quarto, né, gente? Sempre foi cinza E eu troquei por esse tom mais claro que vocês viram Muitíssimo mais confortável Eu também tenho uma almofadinha cinza que eu deixo aqui Que combina com o resto de todas as outras do meu quarto, né? Mas whatever Aqui temos o meu computador Na verdade, os meus computadores Que ainda não é só esses, inclusive Vou já explicar pra vocês o porquê Aqui atrás nós temos o principal, né? Que são esses dois monitores Esse monitor, gente, inclusive foi um update Que eu não cheguei a mencionar lá no documentário da reforma Justamente por eu passar muito tempo trabalhando, editando, estudando aqui nessa mesa e tal Eu investi nesse monitor Ele tem 29 polegadas e ele é ultra wide Aqui eu posso estudar, eu posso jogar Eu posso editar vídeos Que na verdade é o que eu mais faço com esse monitor E é a melhor coisa, gente Editar em um monitor ultra wide Pra quem edita vídeo aí, eu recomendo Antigamente eu só tinha esse monitor aqui, ó Tá vendo como ele é bem pequenininho, gente? A resolução dele também era mais baixa Mostrava menos cores e tal, enfim Hoje em dia ele é só um monitor de suporte E esse aqui é o meu monitor principal E eu também tenho o meu laptop aqui, gente Que às vezes eu coloco ele aqui Quando eu quero passar uma imagem pro monitor maior Quando eu quero mexer em alguma coisa que já tá nele E não tá no computador grande, eu tô com preguiça E eu deixo ele mais aqui Porque esse meu laptop aqui eu uso mais pra trabalho, tá certo? Temos aqui uma paradinha Que eu tenho desde o meu ensino médio Que minha mãe me deu de presente De guardar lápis e tal E eu guardo até hoje Coloco aqui quando eu tô anotando alguma coisa da faculdade Aqui em cima temos as duas prateleiras da minha área de computador Da minha desk area, da minha workstation Enfim, gente, chamem como quiser Aqui eu não costumo deixar muita coisa Porque essas prateleiras eu não uso com tanta frequência Aqui eu deixo alguns livros, né? Que eu deixo mais de decoração Que eu li há muito tempo atrás Olha só como eu era desocupada, gente Eu lia John Green quando eu era adolescente Temos uma caixinha de som que eu quase não uso também Porque eu uso uma outra que eu vou já mostrar pra vocês Temos aqui meu maior orgulho Essa aqui é a minha maior conquista Essa aqui é a minha plaquinha dos 100 mil inscritos É a primeira coisa que você vê Quando você abre a porta do quarto lá do outro lado Então eu deixo ela aqui Muito bem exposta, gente Um dia ela vai ter uma irmãzinha dourada Tenho fé Que é a plaquinha de um milhão Aqui temos uma plantinha Super bonitinha, gente Uma plantinha falsa Porque eu não sou mãe de planta Sou mãe de pet apenas, tá? Olha só Ela nem enterra É isopor aqui dentro Mas eu amo ela Super bonitinha Aqui temos meus cartões de visitas Antigos, gente Eu não uso mais cartão de visita Mas pra quem não sabe Teve uma época que eu já trabalhei como designer Eu era freelancer Inclusive, gente Olha só como era meu logo antigo Quando eu trabalhava com identidades visuais e tal Enfim, gente Era um bapho E aí eu acabo deixando aqui de lembrança, né, gente Aqui temos uma bagunça Que é um cartão de memória Que vocês sabem Que eu vivo gravando tudo, né Pro canal, pro Instagram com a câmera Então onde você anda aqui no meu quarto Tem um cartão de memória Tem um cabo de transferência Tem um flash Tem um tripé Tem alguma coisa de câmera, gente Então apesar de eu ter dado uma arrumadinha aqui Antes de gravar o vídeo, né Que eu não sou esse tipo de blogueira Que fala Ai, não repara na bagunça E tá tudo arrumado Não, gente Eu arrumei o quarto antes de gravar o vídeo Que eu não sou bocó assim Mas ainda assim, escapou Aqui eu deixo guardado Meu videogame que tá dentro da caixa E caixas de eletrônicos Porque eu não tenho outro lugar pra guardar, gente Mas eu mantenho tudo aqui Porque sempre que eu preciso de garantia Sabe? Alguma informação De alguma configuração Até quando eu vendo alguma coisa também Eu já deixo tudo aqui Organizadinho Com as caixas dos eletrônicos E basicamente Essa primeira parte aqui do quarto, né Já foi completa É isso tudo que tem aqui Agora a gente vai passar Pra o lado de lá do quarto Bom, logo do lado da mesa A gente tem uma plantinha, né E também a minha janela Eu comprei uma cortina dupla Não sei nem se eu cheguei a falar isso pra vocês Mas eu troquei o... Como é o nome disso aqui? O cano da janela? Trinco? Não? O quê? O varal da cortina É isso? Enfim, gente Não sei Eu troquei o antigo Por um inox duplo Porque eu acho chiquérrimo Só que, gente Eu fui burra Eu comprei essa cortina dupla aqui Achando que havia as peças soltas Só que ela vem uma na outra Aí eu coloquei uma outra atrás Então, na verdade Eu tenho três cortinas Não só duas Enfim Eu deixo abertinho assim Durante o dia Porque eu gosto que entre uma luzinha Porém, não tanta luz Aqui embaixo Nós temos a maior felicidade do Yoshi No momento Que, na verdade Ele está dormindo, né? Então ele não está nem muito interessado Mas, gente Quando eu trouxe esse tapete aqui pro quarto Ele ficou chocado Esse tapete aqui Ele é um tapete de pelinho branco Eu adoro tapete de pelinho, gente Amem ou odeiem, né? Eu amo Tanto que eu já tinha um tapete de pelinho aqui no quarto Troquei por um outro maior ainda E o Yoshi Era apaixonado pelo tapete de pelinho cinza Só que ele era menorzinho Quando eu tirei ele ficou tão triste Mas quando eu trouxe esse aqui Meu Deus Esse cachorro Ele ficou muito feliz, gente Yoshi adora Falando em Yoshi, né? Que ele está dormindo ali Só que ele não usa a caminha dele pra dormir Ele usa a caminha dele pra encher de porcaria Olha aqui Tem um monte de brinquedo dele aqui, né? Em cima da cama dele Mas também, né? Dormir em cima desse tapete Até eu durmo se deixar Inclusive, gente Esse tapete aqui foi um bapho pra achar Porque eu queria ele exatamente nesse tamanho Se vocês observarem Ele tem a largura exata do meu quarto Esse quarto, o projeto dele Fui eu que desenhei, assim como eu falei pra vocês Então eu acho que o espaço é muito bem aproveitado Essa área aqui do quarto Ela tem 4x3 Mais aquela entrada ali Que eu não sei exatamente quanto é que mede, né? Mas eu acho que eu fiz um ótimo trabalho Gerenciando o espaço Venham comigo agora Pra a sessão que eu mais passo Tempo aqui no meu quarto Que é a minha cama Na verdade, gente Essa cama é muito boa Eu não sei qual é a marca e o modelo dela Mas eu também nem cheguei a mencionar isso No documentário da reforma Eu também troquei a minha cama, gente A minha cama anterior Ela já era uma cama queen, né? Essa aqui também é Só que ela era muito fofa, gente Ela era muito mole E com o passar do tempo A espuma da cama anterior Foi ficando mais mole ainda Enfim, gente Era muito desconfortável Ficava com as dores nas costas horríveis Com essa aqui Perfeita, gente Não sinto nenhuma dor nas costas Também não é aquelas ortopédicas Duras igual pedra Ela é de molas ensacadas Então, tipo É muito superior à outra A outra não era de molas ensacadas Ela era só, tipo Super fofa Ela ficou toda molenga com o tempo Troquei ela também Vamos às minhas mesas de cabeceiras, tá? Gente Vocês viram a saga que foi, né? Eu tinha planejado elas lá Quando eu planejei os primeiros móveis do quarto E elas tinham vindo com espelhos Mas os espelhos tinham quebrado Vocês viram que eu mandei reformar E deixar o tampo liso Vocês viram que eu me arrependi Encomendei novamente os espelhos Mas olha só como tá bonitinho Se vocês observarem bem de perto Vocês vão ver de novo O detalhe que eu mostrei pra vocês Lá no espelho da entrada É o espelho bisotado, gente Esse acabamentinho Eu acho que dá todo um detalhe a mais, sabe? Acho que fica bem legal O espelho pra mim Ele dá uma sensação de continuidade E de amplitude pro quarto Por isso que eu gosto tanto de espelhos dentro do quarto Dá um trabalho pra limpar? Dá um trabalho pra limpar, gente Mas fazer o que? A beleza do quarto que importa pra mim, né? Então aqui em cima Nós temos os spots de luz Que eu já mostrei pra vocês, né? Eu troquei o modelinho deles Coloquei mais potentes Eles batem exatamente em cima do espelho Eles criam essa aura aqui Tanto desse lado Quanto daquele outro, né? Então realmente é uma coisa Que eu não me arrependi em nada De ter colocado novamente E dessa vez tem acabamentinho nas laterais, né, gente? Que o espelho é bisotado e tal Enfim, achei bem mais bonito Não cheguei a falar pra vocês Desse espelho que é de chão Esse espelho, na verdade Ele tá aqui temporariamente Eu não sei muito bem o que eu vou fazer com ele Não sei se ele vai pra outro lugar da casa Porque eu tava usando esse espelho Antes daquele outro Que é o espelho da entrada O principal lá chegar Eu também nunca coloquei ele na parede Porque, gente Eu acho tão bonitinho Um espelhinho encostado assim Então eu não sei Eu não sei quanto tempo ele vai ficar aqui, né? Até porque tem o rolê da gaveta, né, gente? Desse abre e fecha Então não é nem interessante ficar aqui Se vocês aproximarem Na minha mesa de cabeceira Nós temos a minha Alexa Que é toda vez que eu falo o nome dela Ela acende E ela escuta o que eu tô falando Que, na verdade, eu uso pra quê, gente? Eu uso a Alexa de alarme Eu uso ela pra ouvir Hannah Montana Que eu não vou fazer aqui Porque eu não quero que esse vídeo pegue direitos autorais Ah, sim! E pra ligar pro meu celular também, gente Que eu vivo perdendo meu celular Dentro da minha própria casa Porque eu sou tonta Então, às vezes, eu esqueço o celular no estúdio Esqueço o celular na cozinha Esqueço o celular na sala Em todo lugar Eu falo Alexa, ligue pro meu telefone Alexa, ligue pro meu telefone Ela fala Estou ligando pro seu telefone Aí eu acho meu celular Aqui nós temos, gente Uma velhinha Essa velhinha é fake, tá? Ela é de LED, gente Eu acho que vocês já devem ter percebido Quando a câmera passou lá perto Mas isso aqui é muito legal, gente Porque às vezes só quer uma vibe, sabe? Gente, na verdade Eu não sei muito bem Por que eu comprei isso aqui Eu achei bonitinho Comprei e deixei de decoração Esses suportezinhos de velhinha Eu achei uma graça Comprei dois, né? Igual a velhinha de LED também Que tem uma lá do outro lado Mas ele tem um acabamento marmorado Eu achei muito bonitinho E foi até barato Não lembro muito o preço Mas eu achei uma ótima compra Aqui nós temos o que, gente? A hipocrisia Porque aqui nós temos uma vela de verdade Que isso aqui sim é fogo de verdade Ela é perfumada, gente Se eu disser pra vocês Que eu sei qual é a fragrância Eu vou estar mentindo ao vivo pra vocês, né? Mas ela é cheirosinha Então eu acendo ela de vez em quando Aqui nós temos o meu outro computador Sim, gente Já estamos indo pra o terceiro computador Dentro desse quarto Porque eu sou louca, talvez Mas na verdade Aqui tem o meu Mac Que eu não uso ele com muita frequência O computador que eu mais uso É aquele outro lá, né? Que eu mostrei pra vocês Os outros lá, na verdade Que eles são meus computadores de trabalho Esse aqui é um computador Que já foi de trabalho um dia Hoje em dia ele é mais casual Eu uso ele pra assistir Netflix Uma besteira, sabe? Tweetar bobageada Falar de BBB Essas coisas Porque o meu computador sério mesmo São aqueles outros lá Que eu já mostrei pra vocês Que eles têm potência de trabalho Eles sim funcionam pra fazer as coisas pesadas Agora pra besteira mesmo, gente Eu uso esse aqui Inclusive tá velhinho o bichinho Mas se funciona Vai continuar aqui comigo Aqui tem meu celular, né? Que pela primeira vez eu sei onde ele está Não tá perdido pelo acaso, né? Partindo por outro lado Temos aqui um cachorro Que vamos atravessar por ele Aqui desse lado, gente Não é muito diferente Lá do lado anterior Temos novamente Um padrão de uma vela falsa, né? Exatamente igual O suporte da velinha também Que eu deixo de decoração E novamente Uma hipocrisia de uma vela de verdade Ela é de baunilha Essa aqui eu sei exatamente do que ela é Aqui temos uma bandejinha de café da manhã Que na verdade eu uso ela mais pra comer durante o dia Do que pra café da manhã Se eu estiver sendo bem honesta com vocês Que de manhã eu tô dormindo, né? O sono dos justos Mas geralmente eu já deixo aqui Principalmente essa garrafinha Porque eu tomo muito chá, gente Eu adoro tomar chá Então eu já deixo ela aqui Do lado das minhas xícaras, pires e tal Tijelinho também pra comer uma coisinha, né, gente? Um biscoitinho Umas frutinhas Algumas coisinhas, né? No mais, esse móvel é isso Vamos partir agora Pra o meu guarda-roupas, né, gente? Que ele vive assim, né, gente? Não vou mentir Tá até organizado, viu? Acho que vocês já puderam perceber, né? Mas pra eu manter a minha organização Eu deixo todas as minhas roupas Com pouca saturação aqui, né? Preto, cinza, jeans e branco Tudo desse lado Igualmente com os sapatos Que vocês podem observar ali embaixo Aqui estão todos os meus tênis pretos Sapatos sociais Bota preta Tênis branco Tênis cinza Aqui desse lado Nós temos todas as minhas roupas Coloridas, né? Eu organizo elas em arco-íris Porque assim eu acho mais fácil Lá tanto faz Porque como é preto, branco ou cinza Não importa a ordem Aqui eu guardo sempre em Vermelho, laranja, amarelo Verde Azul Roxo E rosa Então eu já mantenho assim Aqui embaixo temos todos os meus sapatos, né, gente? Vários sapatos coloridos Bota de salto Tênis Tênis de corrida Que na verdade eu uso pra montar look Que eu nem ando correndo Na verdade eu ando correndo sim, gente Mas o meu tênis de corrida Nem tá aqui, na verdade Eu deixei ele lá na garagem Porque, né, meninas Tempos de pandemia, né? Eu já deixo lá Pra nem chegar com corona aqui Mas os de montar look dentro de casa Look dentro do estúdio Todos estão aqui Inclusive, gente Vários desses sapatos coloridos Eu mesmo que fiz, tá? Não vou dar muito detalhe, né? Dos meus looks Porque se vocês quiserem Eu podia fazer conteúdos Fazendo tour Pelo meu guarda-roupa Pelos meus looks favoritos Olha só Que chique isso seria, né? Mas basicamente É assim que eu mantenho a minha organização Aqui em cima Eu deixo minhas bolsas, né? Aqui temos bolsas de sair Que eu gosto muito Dessa pretinha E dessa verde Inclusive, essa verde Foi minha mãe que me deu, gente Eu amo ela Temos aqui um negocinho Que eu uso de bolsinha de moeda Pra montar look Gente, se eu estivesse sendo bem honesto pra vocês Eu usei isso aqui Acho que umas quatro vezes No máximo Porque isso aqui não cabe nada Mas fica muito bonitinho em look Lá em cima eu deixo as minhas bolsas Que eu gosto de usar pra viajar, né? Temos ali mochila Que é ótimo pra usar em aeroporto Essa bolsa aqui Que cabe uma vida Mala de mão Gente, falando agora Sobre a minha roupa de cama Eu decorei a minha cama Basicamente Inspirado no resto do quarto, né? Decorei tudo cinza Mas pra falar bem a verdade Todas as minhas outras roupas de cama Não fogem muito disso Ou é cinza Ou é branco Ou é preta As que eu mais tô gostando São as cinzas Porque combina muito com o resto do quarto Gente, tem gente que não gosta de cinza Porque acha que é uma cor triste e tal Gente, pra mim cinza é sobriedade Entendeu? É paz Porque a minha vida já é um surto Já tenho um monte de maquiagem colorida Já tenho um monte de roupa colorida Já tenho um monte de sapato colorido Imagina se o meu quarto e a minha casa fosse colorida Gente, eu ia me sentir na casa do Big Brother Socorro! Então pra mim tem que ser uma decoração mais clean Sabe? Uma coisinha mais cinza Mais branquinha Mais tranquila Não foi diferente aqui Na minha cama eu tenho seis travesseiros Tenho seis cabeças? Não Mas a minha cabeça tem o tamanho de seis cabeças juntas Então já deixo aqui Inclusive algo muito legal que eu queria Que eu tive um surto E não achava em lugar nenhum pra comprar Era o seguinte A colcha combina com essas duas aqui da frente Só que os meus travesseiros de apoio Que é como eu chamo eles Não combinavam com o resto Então o que eu fiz? Eu comprei várias mantas dessa aqui Gente Aí eu deixei duas inteiras Uma que fica fixa E a outra que tá guardada E as outras Eu mandei fazer Capinha de travesseiro Capinha de almofada Inclusive a capinha da almofada Da cadeira gamer Gente Essa ideia foi tão boa E sobrou tanto tecido Que inclusive Deu de fazer a caminha do Yoshi A caminha do Yoshi Ela é tipo Mais densa e tal Mas o tecido É o mesminho Porque sobrou E a cama dele Não tava mais combinando Com a decoração do quarto Aí gente Eu sou insuportável Mas era tipo um cinza Mais escuro Vocês até conseguem ver Mas aí sobrou tecido Também já pedi pra fazer Olha ele aqui Olha Já de olho E por que que eu tô mexendo Na caminha dele Né gente Então ele já fica aqui Ele ama gente Tem o cheirinho da caminha dele Né Porque a caminha dele Tá aqui embaixo De qualquer forma Só é uma capinha Né Mas ele adora Inclusive Ele encheu aqui Ele encheu aqui de brinquedo Mais cedo E aí se não organizar Fica tudo espalhado pelo quarto Porque ele é assim Né Bom gente No mais É isso Eu acredito que eu já fiz um tour Assim bem detalhado Do meu quarto Eu tô muito 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 feliz E sim Como as coisas ficaram por aqui Pra mim O meu quarto é o ambiente Mais importante da casa Porque é o ambiente Que eu mais passo tempo Por isso que eu me importo Tanto com as formas De entretenimento Que eu tenho aqui Lá no meu estúdio Eu mantenho tudo relacionado Ao meu trabalho E aqui em cima Eu mantenho tudo relacionado A minha vida Aos meus interesses Aos meus gostos pessoais E aqui é onde eu descanso Também né gente Apesar de também Trabalhar aqui Lá no computador Às vezes editando vídeo E tal Essas coisas Enfim gente Eu e o Yoshi Já estamos aqui Prontos pra nos despedirmos De vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do tour desse quarto Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo E também por terem acompanhado O processo né gente Eu sei que demorou Mas demorou Por uma boa causa né Tudo saiu do jeitinho Que eu queria E finalmente Vocês estão tendo os vídeos Aqui no canal E por enquanto Eu tô cansado né Vou tirar umas férias Das reformas né Mas quem sabe No futuro Não tem outras reformas E outros tours Aqui no canal né gente Tours Bem Sabrina Sato né Reforma no banheiro Reforma no estúdio Quem sabe né gente Comentem aí embaixo Se você gostou desse vídeo Já vai deixando seu like Aí embaixo Se você for novo por aqui Seja bem vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal tem vários vídeos De maquiagem De unhas De beleza no geral Agora também tem documentário De reforma Tem vídeo de tour pelo quarto Tem tour de maquiagem Tem tour pelo esmalte Tem tour de tudo minha filha Vai se inscrevendo aí Vai conferindo Se você ainda não me segue Nas minhas redes sociais Corre pra me seguir Eu sou o arroba gajojotrd Em todas as minhas redes sociais Então confere lá No instagram No twitter E no tiktok Inclusive no tiktok Somos quase 70 mil pessoas Vai lá conferir Meu filho Quer falar alguma coisa Ou não Ah sim gente Ele tá falando Que é pra seguir ele No instagram Em arroba sou yoshi Que é a única rede social Que ele tem Então vão lá conferir Comenta muito aí embaixo O que você achou Comenta gente Também sugestões De decoração Porque eu ainda não acabei Já fiz o tour Mas comenta aí embaixo Que quem sabe Eu posso arranjar Mais plantinhas Mais vela Que eu sou a doida da vela Comenta aí embaixo Que com certeza eu vou ler Vou dar coraçãozinho Pra todo mundo Não se esqueça de compartilhar Esse vídeo E o canal com os seus amigos Com tudo isso dito Acredito que nós já estamos Chegando no finzinho do vídeo Eu sou Gabriel Jordan Muito obrigado por assistir E esse foi o tour Pelo meu quarto See you Tchau